MÚSICA 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 Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve prima e mais um videozão simbora simbora MÚSICA 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 mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje então aqui com que moto a menina mostra aí a vida e mostra mano a mini moto que a gente pensou que ela é menosinha mas ela é um pouco grande tá ligado também de uma porta mas não deixa de ser uma mini moto que já se viu uma moto de trilha você desse tamanho é ninguém né mano o tamanho no vídeo de hoje a fazer ela vamos ligar ela pela primeira vez porém não tem como ligar sem gasolina né filho aí tem que abastecer tem que colocar gasolina na outra moto para poder é um pai também para tipo posto agora aí não vai botando ela ó zero zero na lixa de gasolina tem aqui é só plástico a gente decidiu fazer isso tá lá os caras que ia ligar ela foi não vamos aguardar um pouquinho deixa é amanhã eu abasteço casa não pega o outro aqui mas eu acho que é pegar mano olha tocou pegou aqui mano e os caras falou que é aqui ó é só clicar tem um pezinho aqui tipo pop ó acho que é só ligar em segunda opção é caso aqui não pegue a gente joga só para cá e dar aqui fechou essa moto que a gente colocou para gravar conteúdo para vocês já comenta aqui qual tipo de vídeo vocês querem lembrando que sai de um a dois vídeos por dia aqui no canal cada vídeo mais louco e diferente que o outro tava gravando com a bike motorizada e agora estão gravando com a mini moncha mini moto falei um pouco rápido mas você acho que você entendeu então é isso é isso no vídeo de hoje vamos lá vamos pegar ela e vamos colocar é vip supor que tá sinando nóis né filho então vamos partir para o posto no caso vamos colocar na ranja e partir para o posto fechou vamos lá marcha e é isso mano deixa eu levar ela para lá para você ter noção do tamanho da moto mano ô mãe você viu a moto a mini moto se liga olha o tamanho dela pra CRF tá ali ó que a CRF falsa né mas não deixa de ser uma moto vilã tá ligado olha o tamanho dela ontem vocês viram que ela tava aqui de montar no outro vídeo tá ligado? de quem é essa moto? de quem? ela disse que a moto é dela eu peguei a moto pai de quem é essa moto pai? Luísa? Ei! 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 Luísa! Eu não quero falar com bandeirantes com ninguém na frente das câmeras tá bom? eu practicalmente com ninguém chama駱on com a buncha mim! não estou acostumado a ver ela assim não que eu igual crises não a dollar de quem é? De de Luísa? Use eu para o vestib nearby vem cá vou ver se tu já fica v για vem cá vem cá vamos ver se tu sobe aqui é isso Você podrá vir é esse Ó, a volta é tão pequena que a minha filha de 3 anos, ó, alcança a sua avó, ó. E que massa. E aí, gostou? Depois deixa eu dar uma volta, hein? Depois eu vou te ensinar a dar uma voltinha. Isso aí. Então, tá com cuidado. Fiz ela que é a escada que eu vou pular, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos levar a mini-moto pra mini-monstra. Direto pro posto de gratuína. Abastei ela pra poder ligar ela pela primeira vez. Tô bastante ansioso pra ver o barulho dela porque ela já vem com escape, ó. Se liga. Escapezão, tá ligado? E eu percebi que, ó, tá folgado aqui o guidão. A gente já vai também aproveitar e já vai apertar. Então, é isso. Vamos lá. Vamos subir a moto e partir o posto de gasolina. Abastecer. Eu quero ver o barulho dela, como é que é. Partiu. Então, vamos chegar no posto aqui. É da motozinha? É, é da motozinha. É grande carro, né? É a rapaziada aí falando do carro. Ô, tá bom aqui? Tá bom? Tá bom aí. Show. É um litro só, mano, lá, por favor. Só pra gente dar a partida. Abre lá, Kim. Colocar só um litro, família, porque ela pega, se não me engano, em 3 a 4 litros. Mas vamos colocar só um litro pra poder fazer a ligagem dela, né? E é gasolina comum. Vamos lá, vamos olhar ali. Primeiro abastecido dela. Vai aprender agora aqui, abaste. Vai ficar no braço. Poxa. Pega um dragadinho pra não esborrar. Dragadinho pra não esborrar. Liga, né? Isso aí. Ah, aperta. Vai. Vai, bota. Pode apertar, aperta de novo aí. Pode ser mais um brinque. Ah, é. Primeira partida dela. Pra poder fazer a ligagem da primeira partida, mano. Pode ir, vai. Até desenrolado. Aprender a abastecida agora. Ela vai fazer um frentista dele, não? Dá, biquinho. Fazer um frentista aí em tu, passa. Olha lá. Só um litro, mano. Caraca, o litro é mais de 5 reais, velho. Moto 100% abastecida. Colocamos um litrão só. Ela pega de 3 a 4 litros, como eu falei pra vocês. E vamos lá pro Gustavo agora. Eu quero pegar a reação dele, do Gustavo e do pequeno. É, vamos ligar lá, tá ligado? A gente abaixou, mas nem deu partida ali. Lá a gente vai dar a primeira partida na Minimoto, na Minimonstra, como vocês querem chamar. E vamos pegar a reação do Gustavo e do pequeno, mano. Porque ela é muito engraçadinha, tá ligado? Ela é muito bonitinha, né, mano? É diferente. Mas enfim, vamos lá. Vamos pegar a reação deles. Chegamos aqui em Gustavo agora. A pena é que o Gustavo não tá aqui. Eu queria muito pegar a reação dele. É... Fui lá buscar o pequeno. Tentava ali pegar de uma moto. Passa, deixa eu pegar a tua reação aqui e ver numa moto, mano. O que é que tu acha? Se tu já viu e já andou numa moto dessa. E eu preciso que a gente ligue ela. Eu acabei de abastecer. Ontem a gente montou ela na Motoshok. Só que eu preferi não ligar, tá ligado? Eu preferi ligar ela hoje, tá ligado? Olha aqui. Já vi sua moto dessa? Oh, nunca vi não. Ela é menor do que a moto alta, mas lá pode descanso. É isso, mano. Ela é uma mini moto, só que tipo, mini mostra, né? Que ela é o tamanho do pop, né? Não, né? É menor pouca coisa, né? Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. É não, viu? É, no caso, a suspensão é alta, mas o banco eu botei do lado da outra ontem, que foi mesmo tão ruim, tá ligado? Parece que ela é mais... Não, é porque esse espaço aqui, ó. E outra coisa, novidade boa. É que quando esse pneu acabar, eu já sei como comprar um pneu. Pneu de pop, pega nela, que era o 14, a gente tava olhando. É, era o 14. Era o 14, deixa ela aí. 14. É. O da frente eu nem olhei, mano, mas eu acho que seja o mesmo também. Aí a gente olhou a família, o pneu de trás, é o mesmo da pop, velho, tá ligado? Nego, pega a tua bateria lá, tá descarregando a câmera, por favor. É o mesmo, tá ligado. Vamos lá. Bora pra ele, pra sombra. É, vamos pra sombra, traz ela aí. E aí, pequeno, o que tu achou? Massinha, né, não? Nunca vi não, dessa não. Mano, diferenciada, velho. Olha lá, mano, que massa. E aí, já vim só uma moto dessa, Gustavo 2? Isso aí é o Gustavo 2, tá vendo aqui agora? Quanto é o nome, mano? Igor, e aí, Igor. Já vim só dessa, mano? A gente lançou ontem, montou, tá ligado? E aí, ó. É uma mini moto, só que ela é grandinha, né, mano? É 125, pequeno. Mano, não sei, velho. Sei que ela é 125 cilindrado. Ligue aí, 125. E assim, a gente não ligou ela ainda, a gente quer saber o barulho dela. Vamos ligar? Traz, 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 pra cá. A gente acabou de abaixar. Ó lá, e aí? Ansiosos pra saber o barulho. Mano, vamos meter marcha já. Só esperando vocês. Quem vai ter as honras? Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Liga aí, pequeno. É aqui, parceiro. É a medida, a medida é a melhor no pé, não? Não sei se vai pegar. Epa! Dá, pequeno. Tocou, pegou, mano. Tocou, pegou. Primeiro ligado a moto Isso aqui é uma coisa que manchou Posso acelerar já? Acho que já, né? Caraca, a vizinha já tá ali já Essa vizinha, meu Deus do céu Mano, já vem com os capizão, ó E aí, gostasse? 125, velas Olha lá, mano Cê é louco, que nave, mano Ô, a suspensão dela tá valendo um outro Tava observando Dá pra aumentar, né, mano? Eu queria aumentar, mas ficar mais dura, tá ligado? Eu queria aumentar, ficar mais dura Será que ela pega aqui? Vamos tentar ligar Liga ela aí pra ver Tem as honra pequeno Ópa aí Caralho, não, mano Tocou, pegou, velho Com isso Tem como tu não apertar nesse botão, não? É porque tá amaceno também, né? Tá meio ligado a bichinha Ó o barulho Baixou Eu gostei Eu não? Embaliu massa, mano Calma aí, pequeno, pra ver o tamanho Realmente É, pequeno, moto pequena Entendeu? Pequeno, moto pequeno Ninguém vai rir, não? Ninguém vai rir, não? Pequeno, moto pequeno Entendeu? Dá uma volta, porque a gente tem que esquentar, né? Essa eu pesquisei no Google Essa eu pesquisei no Google Essa é criativa pra caralho Dá uma volta pequeno, vai lá Tá amaceno, ela vai ficar estendendo É, pode ser também A gente acabou de abaixer Vê as marchas dela Vê como é que é O cara fala É, deixa a gente ver Como é que é Daquele jeito É, passando Abaixo pra cima Abaixo não é não O cara falou que ia pra cima É neutro e pra cima Vê aí, embreagem Se tá perto Se não tá E tá perto E aí? Mano Quase que eu acabava Lando do carro Olha lá Primeira volta pequeno Nem andei ainda, família Vou deixar só o pequeno andar Mano Do céu, véi E aí? Tá balaca, tá balaca É verdade Mano Tá muito louca, véi É muito forte, mano Deu pra ter noção, né O ruim é só assim É que você acostuma com as marchas Que é neutro E tudo pra cima, tá ligado? Se eu não me engano São quatro marchas Combinou com o pequeno Realmente, véi Entendeu? É isso aí que eu falei Tem um mocedor de guidon, né Tem? Olha aí, ó Como é que é? Um mocedor de guidon Cadê? Mostra aí É pra ficar mais confortável O que que tu achou, pequeno? Pô, bicha Força do carro É forte? 125, né, mano? E aí, marcha dela? Tu botou até a quarta? Parece que é até a quarta É, quarta marcha Quarta marcha, né? Ó, mano, o motorzinho dela O motorzinho dela já vem preto Não precisa a gente mexer em nada Pra pintar e tal E eu gostei do barulho Outra coisa que eu percebi também Ó É, as manetas é As manetas é Artículo livres Articulável, tá ligado? Por cima, só pra frente É, por lá, pra cima não Pra baixo, pra cima não Só pra frente assim, ó Se o cara cair assim, ó Quebra É, faz sentido Mas eu entendi isso aqui, mano O cara nunca vai cair assim Dificilmente, né? Quando as manetas é assim Ela tem que ser pra cima Não é? Deveria ser também É só pra frente, tá ligado? Mas enfim Pra manter isso aí, né? Eu acho que eu vou passar pra trás Olha o motocedor Olha o motocedor Invertida Invertida Suspeição invertida, tá ligado? Freia disco na frente Mostra aí, mostra aí Isso que eu percebi quando cheguei em casa ontem Mostra aí, mostra aí Olha o descanso Olha o tamanho de descanso Não, pra vocês terem noção, ó Quase dois palmos de descanso, parceiro É o primeiro vídeo que a gente tá gravando Com ela de tia Assim já montada, tá família? Ontem a gente finalizou o vídeo Com ela À noite quase Tá vendo pra vocês verem direito Mas dá pra vocês ter uma noção Agora a gente tirou todos os adesivos que vem Ela vem toda coberta, é pequeno? Cheio de adesivo por cima Foi? O que tu achou? É massa Não é não? Ó, a peita é forte Ó, se tu juntar Dois mil desse aqui Dois mil Tu ganha um litro de gasolina É não Ó, isso aqui Porque é assim Pode tirar ou não? Não, isso aqui é o fio de ar Fio de ar, não pode mexer não, né? É esportivo Ah, entendi É esportivo, né? É molhado Ah, foi minha filha subir hoje Tava molhado Foi Luísa Luísa Aí não pode tirar não Deixar assim, né? E se molhar? Vou pra trilha Molhou Será que dá algum B.O.? Nossa, ela é quando fazer Então é melhor testar logo Vai, simulação trilha Pega um pau de água ali Pega ali Joga em cima dela Passa pra dentro de uma puta da água E aí Dá uma volta, Henrique Pra gente ver tu andando Vai Vou deixar tu andar Aqui não Aqui eu depois vou aprontar Com ele depois Não, você vai ficar na vontade Depois você anda Dá uma volta aí Mostra aí Ei, se liga A empresa tá muito perto Ah, pequena ajeitou, eu acho Olha o tamanho de picar Ei, pra tu ela é mini mesmo Pra tu ela é mini Vai, marcha Tá muito engraçado com o Henrique, boy Dá uma moral Ei, pequeno Realmente ela é pra tu, isso pequeno Porque pra Henrique não é não Poxa, cadê quem é maior? Eu tô ali Mostra aí Eu sou maior que o pequeno ainda Ah, tá aí o apelido de pequeno Por quê, né? Olha lá Vem, Henrique Olha o barulho dela, mano O que deu uma moto Derrumei do cara É, né? É porque Foi não Não fez isso não, cara Não fez isso não, boy Tu já tá querendo acabar a moto Na primeira, vou ler Vamos apertar o... Vamos apertar? É aqui, né? Ah, é Tem que tirar isso aqui Tira aqui, ó Acho que é Alice 6 Demorou Dá uma apertada aqui, rapaziada Isso aqui é do quê? Do freio dianteiro, né? Pequeno É, na frente Freio dianteiro Que é freio a disco, família Tá ligado? O traseiro também é a disco Tá ligado? E o bom do pneu É como eu falei Eu olhei ontem, Henrique O pneu da pop pega nela Resumindo Se a gente precisar, tá ligado? Já pode comprar Mano, o da frente É o mesmo tamanho da pop? É, né? O de trás eu conferi Pronto, pronto O de trás eu conferi O da frente não Tá ligado? Olha o tamanho da moto, mano Vê que massa, velho E é muito louco O design dela A cor e tal Se liga Muito massa, mano Vamos só apertar aqui agora Vamos só apertar o guidão dela E vou fazer o seguinte Eu prometi pra vocês Que ia fazer um take dela Hoje, durante o dia Tá ligado? No vídeo de ontem Então, vou fazer o take aqui agora Já deixa o like no vídeo Deixa o comentário E se liga no take Agora que eu vou fazer o dela Em três Tchau 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 Atenção Ah Então Viu que um parafuso caiu Cadê? Tá aí? Aí Procurou Aí Porque tipo Ela foi montada ontem, tá ligado? Tem um detalhe Que tem que apertar E tal Mas é normal Aí Aqui a bateria Foi até bom Onde fica a bateria dela? A bateria, mano Tua uma bateria Nobreu Engraçada Seca Pérez Seca Pérez, né? Pequinhinho É isso, mano Minho detalhe Tudo novinho Ó Tudo Zega Zerinho, zerinho e outras coisas, hein, mano? Que massa, velho. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, peço que você gostar, deixa o like aqui, deixa o comentário, escreve, segue no Instagram, tá, aparece na tela. Lembrando, tá saindo de um a dois vídeos por dia aqui no canal, cada vídeo é mais louco que o outro. Tento sempre trazer conteúdos diferentes, então, mano, fortalece no like, o vídeo é de graça. Mas você pode deixar o like pra poder fortalecer o vídeo, ser mais visto por outras pessoas, fechou? Vamos bater 50 mil likes aqui, se você parar pro próximo vídeo, possivelmente já vai ser andando com ela, dando um rolezão pela rua mesmo, sem doar, clássico, mano. E é isso, vou ficar por aqui, no próximo vlog aqui do Pernambuco, tamo junto, foi mais nóis, falou, valeu, fui!